Olá meus amigos, mais uma matéria pra vocês aqui pelo canal JR Sertão Cultura e hoje eu vou apresentar pra vocês uma joia rara de se ver, o berganês branco, é isso mesmo, é o berganês branco, mas enquanto isso você tá chegando por aqui seja bem-vindo ao nosso canal, já deixa teu like, muito obrigado, tem um dedinho de joia aí, toca o dedo em cima dele que ele muda de cor, deixa o like pra mim, beleza? Você que não é inscrito aí, se apareceu o nome, escreva-se é porque você não é inscrito, tá aí de lado esse nome, inscreva-se, toca o dedo em cima, você já tá inscrito e eu tenho um sininho de lado, mas tudo é de cima do sininho, pra você ativar ele, pra receber as notificações, tá bom? E você que tá nos assistindo, acompanhando o nosso trabalho, não se esqueça de fazer seu comentário por falar em comentário, você vai tocar o dedo aí pra escrever seu comentário aí nos comentários tem dois links, um é de rifa de berganês e o outro é da central de compra e venda de berganês de todo animal, é a central Vino Caprino, não perca tempo, entra aí no nosso link se você tiver dificuldade pra entrar no link, olha aqui embaixo na descrição do vídeo, ó tem o nome, o título do vídeo aí, eu vou deixando o contato aí, entra em contato que eu vou encaminhar você pra duas centrais, a de venda e a de sorteio de berganês, beleza? Tá bom? Mas vamos falar com esse camarada bem aqui, olha pessoal, a turma boa aí da CDS, a Central da Sorte, já conhece o meu filho Juninho, que tá sempre com vocês aí, através do grupo no WhatsApp aí a central, a CDS, Central da Sorte meu filho, manda aí um abraço pra turma aí, fala logo com teu povo aí, teus amigos Fala aí galera da CDS, aquele forte abraço, tamo aqui na lida, né? Mostrando pra vocês mais um exemplar de berganês e pra você que ainda não conhece a CDS, vai tá nos comentários aí o link que lá você tem a oportunidade, pagando bem baratinho uma dezena conseguir seu exemplar da raça berganês Muito bem, por falar em CDS, hoje é sábado, né meu filho? Hoje corre uma rifa sim, toda semana a gente tá lançando uma rifa nova aí e dando oportunidade a todos aí, pagando bem baratinho hoje mesmo vai correr uma rifa que a dezena custava apenas 15 reais uma borrega chitada, belíssima, tatuada, né? Que será uma belíssima matriz Muito bem, não se esqueça você, meu amigo, minha amiga que queira participar dos nossos sorteios de rifa de berganês todas as quarta-feira às dezenove horas pela Loteria Federal tem sorteio de berganês e aos sábados às dezenove horas no mesmo horário, tá bom? Então não perca tempo Rodrigo, eu quero participar, como é que eu faço? Entra em contato, 87-996-456741 996-456741 Ah, Rodrigo, eu não quero participar da rifa, mas eu quero comprar a mesma coisa, pode entrar nesse mesmo contato aí que eu vou falar com você, tá bom? Já, já nós vamos falar dessa joia rara aqui, ó Isso é uma coisa muito linda, viu pessoal? Olha, olha pra isso aqui, ó Esse cabra tem seis meses e alguns dias Não tem sete meses completo, ó É show, papai Olha, deixa eu dizer uma coisa Você tá acompanhando a gente de onda aí, faça o teu comentário Não se esqueça de pegar nossos vídeos aqui Você pega o link aí e taca nos teus grupos de WhatsApp Facebook, Instagram Nos seus stories, entendeu? Faça correr nos quatro cantos do mundo aí Já agradeço meus 46 mil seguidores aqui Pelo nosso canal JR Sertão Cultura Eu quero agradecer também meus 100 cacetadas lá no Kawai Muito obrigado 100 mil no Kawai, que coisa boa 50 e tantos mil seguidores do TikTok Não se esqueça E o Facebook bateu o hacker Deu o tom duas vezes aí Cinco mil, o limite tá topado Instagram também Procure a gente aí O JR Sertão Cultura Todas as plataformas digitais Nós estamos por lá, beleza? Olha, deixa eu dizer uma coisinha pra vocês bem aqui Mais uma vez Se você não tiver dinheiro pra comprar a vista Mas você tiver um cartão de crédito e tem limite Eu vou dividir pra você Parcelado em dez vezes A parcelinha fica bem pequenininha Rodrigo, eu quero comprar umas barran de berganês Eu tenho pra vender Rodrigo, eu quero comprar uma matriz já pronta Amojada Eu tenho pra vender Rodrigo, eu quero um burrego Eu tenho pra vender Rodrigo, eu quero um reprodutor Eu também tenho pra vender Porque eu já vendi pra mais de 70 estados Ou seja, 70% dos estados do Brasil Já me compraram Alô, minha turma de Campina Grande Tem um monte de cliente lá em Campina Grande Rio Grande do Norte Minha turma boa aí da Bahia Muitos lugares da Bahia A gente já chegou Alô, meu povo ali De Juazeiro do Norte também, né? Ali pro Ceará Sempre eu tô mandando animal pra lá O pessoal ali No Mato Grosso do Sul Alô, meus clientes aí Mato Grosso do Sul Um abraço pra vocês aí Um abraço pra meu amigo O meu amigo Esqueci o nome dele aqui Adriano Lá Lá tá lá E Rio de Janeiro O Adriano me mostrou agora Um exemplar Comprou da gente Já tá lá Ó, meu filho O Adriano mandou pra gente A burrega que eu mandei pra ele A burrega, um casalzinho Já mandou o resultado agora Nasceu a Lapa de burrega O bergandês E invocado Que o burrega que nasceu agora Não é mais pernambucano não Nasceu carioca É o bergandês aí Não, meus cariocas Aí do Rio de Janeiro É isso mesmo Se você quiser adquirir Seu bergandês é por aqui Olha, pessoal Minha turma boa do Piauí Todo meu povo É muita gente Pede pra gente mandar alô É impossível lembrar, pessoal É muito, é muito possível Mas todos os meus clientes Que já comparam na nossa mão Muito obrigado a todos vocês Tá certo? Olha Mas vamos lá Meu filho Ó, o menino vai querer botar agora Vamos falar com ele aqui mesmo Olha Vamos falar aqui mesmo Durante o tempo que a gente Vende bergandês É Só foi vendido ainda Dois bergandês Três Branco, né? Um foi pra Bahia O Esqueci o nome do rapaz lá na Bahia Mas o outro foi pra Wellington Ali numa cidade aqui do Piauí Né? Eu esqueci o nome da cidade E agora o terceiro tá aqui E vamos ver pra onde é que ele vai, né? É isso aí, pessoal Lembrando que isso aqui é raridade Não é todo dia que a gente encontra Um bergandês Mas já deixou aí bem claro Que até agora A gente tem mais de ano Trabalhando com isso E apenas Três borregos Então O volume de animais Que a gente trabalha É muito grande E pra você ter uma noção Apenas três Nessa qualidade daqui É isso Tá dado o recado aí Pois é, pessoal Quero agradecer A meu amigo Olha, pessoal Quero fazer um pedido agora Meu filho O Dinha Dinha do Universo Lá Em Rio Grande do Norte O Dinha do Universo Pessoal O Dinha tá aí Com quase 200 mil seguidor Mais de 200 mil seguidor Meu filho sabe que o Dinha agora Virou um parceiro nosso fortíssimo O Dinha Toda vez que o Dinha Tá lá gravando Ele tá pedindo o pessoal Pra se inscrever no nosso canal Pronto Contribuindo aí Pra nosso amiguinho Também Se inscreva lá No canal dele, né? Vamos aí Dando uma força Um ajudando o outro E é isso, né? É isso Então você Meu amigo Minha amiga Que gosta do nosso trabalho Você que ainda não é inscrito No canal Dinha do Universo Ou seja Dinha do Universo Pode colocar aí Escreva aí Dinha do Universo Se inscreva no canal do Caba Que o Caba é cabra macho É um homem de Deus É gente boa Ele é um camarada E é cliente nosso também Já tenho mandado um bocadinho De animal pudinha lá, né? Já, bastante Aproveitando Mandar um abraço Pra meu amigo Joel Joel lá de Campina Grande Na Paraíba Que conduzia Os nossos animais pra lá Ou seja Que levava Transportava os nossos animais pra lá Mas agora As coisas tá um pouco Meio difícil O Joel não tá vindo por aqui Esses dias Mas a gente tá mandando Arrumei outro camarada Gente boa Gente boa demais da conta Mas de todo jeito Nós temos rota Pra Campina Grande, viu? Olha aí, ó Olha aí agora, ó Olha aí pra você ver Olha aí pra você ver, ó Olha Olha Sim, meu filho Aí você diz que Você diz que não Você botou um nome No animal Como é que ele chama? A gente colocou o nome dele De Thor, né? Por conta de duas características aí Pra quem conhece O Thor é um super-herói Galego e forte, né? Aí duas qualidades Que esse aqui também tem Além de ser galego É bastante forte Um exemplar aqui Muito belo Muito bonito E se você quiser Tá adquirindo esse animal A gente vai tá disponibilizando Pra venda, né? Quer dizer Quem quiser comprar esse animal Já tá disponível É só entrar em contato aí Muito bem Olha que coisa boa, pessoal Então tá aí, pessoal Eu que não assisto nada Só lembrando, pessoal Que esse animal aqui É bastante manso Ele tá só um pouco agitado aqui Porque a gente deu um banho nele, né? E aí acaba agitando um pouco o animal Mas é extremamente manso Um animal Muito dócil Carrega aqui no cabresto Então É só comprar e ser feliz, né? Anda aí pra ver Se ele é manso mesmo Vamos ver se você tá falando a verdade mesmo Tá Tom Vou até soltar Solta Aí, ó Olha aí Será que é dócil Um animal desse, pessoal? Olha 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 Acompanhando o Juninho lá, ó Volta aí, meu filho Pra ver se ele vai lhe acompanhar de volta Volta Leva ele de volta Pra ver se vai Deixa ver se vai Deixa eu ver se vai Vai Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ele tá com vontade de comer Um negocinho aí Vocês tão vendo aí, pessoal Que o animal é super Super Mansinho Ó Ele tá querendo pegar a berra Aquilo que é ir embora Quer ir pra onde, cabra macho, hein? Tu quer ir pra onde, cabra macho? Tu quer ir pra onde? Pega lá, meu filho Vai É isso É isso, pessoal É isso, pessoal Pois nós vamos finalizar essa matéria por aqui Vocês viram aí que o borreguinho é super manso É um borrego, viu, pessoal? Aqui não é carneiro velho, não É um borreguinho de seis meses e alguns dias Isso vai ser Já é um gigante Mas vai ser muito grande, viu? Olha Deixa eu dizer uma coisa pra você Obrigado por você ter acompanhado essa matéria até aqui Não se esqueça De acompanhar nossos vídeos aí pelo canal JR Sertão Cultura Ou seja, aqui pelo nosso canal Muito obrigado a todos Eu vou ficando por aqui agradecendo a Deus A todos vocês Espero vocês na próxima matéria Aqui no nosso canal JR Sertão Cultura Meu filho, mando tchau pro pessoal aí Valeu, galera A gente se vê lá nos grupos CDS Central Valeu